É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Vai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinhas vão, fica de quatro, vai, vai, fica de quatro, vai, vai E as novinhas vão, fica de quatro, vai, vai, fica de quatro, vai, vai E as novinhas vão, então vem novinha, vem do jeito que nós gostam, ó Então vem novinha, vem do jeito que nós gostam, e aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Flux, tá? Nossa, você tá na pira, na pira, na pira Esse é o menino, que é a menina, gosta novinha, fica de quatro, vai Nesse bundão pra top Nossa, você tá na pira, na pira, na pira DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Vai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinha vão, então vem novinha, vem do jeito que nós gostam, ó Então vem novinha, vem do jeito que nós gostam, vossa você tá na pira, vossa você tá na pira Esse é o menino, que é a menina, gosta novinha, fica de quatro, ai, vem do jeito que nós gostam, vossa você tá na pira Vossa você tá na pira, vossa você tá na pira, na pira, na pira DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?